Olha a chance do Pedro, atenção ali o gol GOOOOOOOL DO PALMEIRA Na bola ali o camisa 15 Gabriel, olha o contra-ateque Flávio No encostado Flávio, olha o toque GOOOOOOOL DO NACIONAL Partiu fechado, olha o toque GOOOOOOOL DO PALMEIRA DO CAPITÃO DO RAMON, DO RAMON, DO RAMON Olha lá, cruzamento GOOOOOOOL GOOOOOOOL DO JOÃO PEDRO Vem o Palmeiras de novo, o Palmeiras vai tomando conta Que bola GOOOOOOOL 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 Gabriel, um golaço, um golaço, um golaço GOOOOOOOL 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 Dá a bola pra trás de Calcaiar! Vamos ver, atenção! GOOOOOOOL!